No meio de uma jornada sem fim Te encontrei e senti algo mudar dentro de mim Já não estou mais sozinho sempre que penso em você Tenho medo de um dia te ver se afastar Hoje por todo o caminho eu vou percorrer Rindo só com você Amor, mesmo que não saibamos pra onde ir Como as nuvens que o vento insistem soprar Nós vamos avançar com você aqui Sei que eu posso ouvir a melodia que nos faz avançar Confiarei no meu coração para vós que posso me chamar E a cada passo o vento me mostra a estrada a trilhar Quero prosseguir segurando com suas luzes E sem chorar quero escalar o céu do seu coração Confiarei no meu coração para vós que posso me chamar E a cada passo o vento me mostra a estrada a trilhar E a cada passo o vento me mostra a estrada a trilhar